oi oi meus amores começando mais um vídeo aqui para o nosso canal graças a deus sejam todos bem-vindos à casa de vocês meus amores o vídeo de hoje a gente vai estar aqui fazendo um bolinho simples viu um bolinho simples mas gostoso maravilhoso eu espero que vocês gostem do vídeo um bolinho só para tomar com café tá bom meus amores a gente vai estar assando ele na boca do fogão em cima porque meu forno não presta já faz um bom tempo que meu forno não presta bastante tempo mesmo que meu forno parou e eu não fiz mais um bolinho aí andei pesquisando aí vi né e vamos tentar ver se vai dar certo a gente já fez esse bolo na boca do fogão né deus queira que dá certo é tanto que eu não vou preparar a massa toda vou preparar pouquinho porque se der errado para não destruir a massa mas eu fé em deus que vai dar certo porque tudo que eu faço positivo boto deus na frente pensa positivo que vai dar certo ok meus amores vamos para o vídeo é a forma porque tava com poeira que tava guardada há muito tempo já a panela já tá aqui vou tá fazendo na panela né e o leite tá aí já ferviu o leite e leite de gado manteiga é esqueci o nome desse negócio aí como é o nome três ovos a farinha de tigo o fermento lembrei gente e a massa que já tem fermento mas agora botar mais o liquidificador para a gente tá batendo aí as misturinhas do bolo né então vamos lá fazer nosso bolinho aqui já preparei minha forma toda preparadinha passei manteiga passei a farinha de trigo bem passado que eu gosto é assim bastante já enfiei a forma aí dentro dessa panela para maior panela que eu tive para gente ver se vai dar certo né aí eu vou botar essa panela na boca do fogão ela vai esquentar bastante e a quentura vai passar para a forma para ver se vai dar certo essa esse bolo mas eu tenho fé em deus que vai dar certo tá gente vai dar certo eu tô eu tô confiante que vai dar certo vocês vai ver se eu não vou arrasar no final desse vídeo vocês vão assistir o vídeo todo para vocês verem agora vamos preparar nosso bolinho aqui tá bom meus amores aí foi o resto da massa da forma vamos lá começar a preparar o bolo fiquei com um forrozinho para animar o vídeo e vamos fazer esse bolo né gente embora lá o que eu vou deixar o bolo Tchau. 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 Amores, botei a panela na boca do fogão, botei na boca maior, tá, gente? Só que eu baixei o fogo, baixa o fogo, senão queima o bolo, viu, gente? Tem que baixar, vou tampar aí pra bafar ela, pra ajudar mais no assamento do bolo. E vou deixar aí, né? Daqui a pouco a gente volta, um poucos minutos ele já tá bom, né? Com certeza vai dar certo, porque eu tô confiante, tá bom? Já, já a gente vem com o nosso bolo pronto. Meus amores, meu bolo está aqui todo assadinho, todo moreninho, do lado e em cima ficou bem assadinho. Chega a tá aí amarelinho, de assadinho, gente, fofinho, maravilhoso. Eu sabia, gente, que ia dar certo, eu sabia. A gente tem que botar fé, né, positivo, pensar positivo que vai dar certo e deu certo. Agora eu vou desenformar ele aí, já tá frio, ok, gente? Vou desenformar ele aí, junto com vocês, que é pra gente ver como é que ele ficou. E com certeza tá ótimo e não queimou, tá, gente? E não queimou. Vai ser nessa tampa aí mesmo, gente, que eu não tenho onde botar, não. Cacei um bocado de coisa aí pra botar esse bolo, não achei. Vai ser na tampa de vazia mesmo. Eu tinha, né, mas agora eu não tenho mais. Olha como ficou o fundo da panela. Aí é só arear, viu, gente? Nada com sabão brombinho resolve parear minha panela ficar bem areadinha, viu? O foco aqui é o bolo, não é a panela, não. Vamos lá. Olha, gente, que bonito, gente! Esse bolo, que bonito! Vamos lá, né, gente? Partilha aqui pra ver se ficou fofinho. Eita, gente, eu não dei nenhuma boleira pra botar bolo. Eu tinha uma, mas quebrou, gente. Uh, gente, mas tá fofinho, não precisa vocês verem. Olha. Fofinho. Fofinho, gente, ó. Tá vendo? Meu bolo todo fofinho, bem assadinho, gostei, amei. Só foi um pedacinho mesmo pra gente testar o bolo. Tá aí. E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu bolo ficou fofinho, ficou bem assadinho, gostoso, saboroso, maravilhoso. A massa também, vocês viram como a massa eu mexi bem, preparei bem a massa. Por isso que ele também ficou bom, também legalzinho. Eu fiquei só com medo de não dar certo eu assar na boca do fogão, mas deu certo, graças a Deus. Pensa positivo, bota ali na frente, dá certo, né, gente? Então, meus amores, se vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal, se não for inscrito, ative as notificações. Deixe seu comentário, que com seu comentário eu chego até você, vou dar um coraçãozinho. Compartilhe com os amigos pra estar me ajudando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir. Muito obrigada a cada um de vocês que tá aqui comigo me apoiando, todos vocês mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.